O uísque com água de coco, hoje eu vou ficar louco Chama elas pra chutar um globo, yeah, yeah Hoje tem resumo com as minas na festinha e todas vão fechar As copas de linha já tão todas sonhadinhas, doida pra sentar E elas sempre dizendo, melhor que você não há Nem preciso ligar pra elas que elas já querem colar Sabe que bris é com nós, então elas querem doidar Querem, querem doidar, yeah, yeah, yeah Hoje chama elas que elas encostam Vê se não dá melodia rebolar de costas Hoje do tacos maloca, então se solta gostosa Nesse hit louco, nessa vibe tenebrosa Você é linda, livra